Abra-se para a coragem e vá atrás dos seus sonhos. A vida é curta e muitas vezes nos encontramos presos em rotinas e medos que nos impedem de perseguir nossos sonhos. No entanto, abrir-se para a coragem pode nos ajudar a dar o primeiro passo em direção aos nossos objetivos. A coragem é a força interior que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo diante de medos e incertezas. É o que nos permite arriscar e enfrentar novos desafios em busca de nossos sonhos. Sem coragem, nossas vidas podem ser limitadas pelas barreiras que criamos em nossa própria mente. Para abrir-se para a coragem, é preciso primeiro identificar nossos medos e bloqueios. Podemos fazer isso refletindo sobre nossas crenças limitantes e identificando as situações que nos deixam mais ansiosos ou desconfortáveis. Em seguida, devemos buscar apoio emocional e encorajamento de amigos e familiares, para nos ajudar a lidar com esses medos. Em seguida, é importante definir nossos objetivos com clareza e criar um plano para alcançá-los. Podemos começar com metas pequenas e realistas, para nos dar a confiança necessária para seguir em frente. Com o tempo, podemos aumentar a complexidade e o desafio dessas metas, à medida que nossa coragem e confiança crescem. Por fim, devemos aprender a ser pacientes e persistentes em nossa jornada. Nem tudo vai sair como planejado e haverá obstáculos a superar. Mas, com coragem e perseverança, podemos superar esses desafios e alcançar nossos sonhos. Abrir-se para a coragem é um processo contínuo e desafiador, mas é fundamental para alcançar nossos objetivos e viver a vida plenamente. Portanto, não deixe que seus medos o impeçam de seguir em frente. Abra-se para a coragem e vá atrás dos seus sonhos.